Boa tarde, é um imenso prazer receber aqui no webinar do Proqualis, doutor André. Doutor André Negrão, ele é intensivista e diretor médico do Hospital Redidor São Luís, em Morumbi, em São Paulo. Eles têm uma experiência bem inovadora com relação a sepsis, é tão caro pela questão de segurança que ele envolve. E, então, a gente vai pedir pra ele mostrar pra gente a experiência. Obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Realmente, a sepsis é um dos temas desafiador. Cada vez mais, quanto mais a gente aprende, mais desafiador ele torna. E, pela dificuldade que é, a gente entende a necessidade de a gente cada vez mais estudar e aprender um pouco mais sobre o assunto. Hoje, a sepsis vem passando por um momento de transição, na qual, em 2016, tiveram alguns novos conceitos. E isso, pelo que a gente percebeu, gerou bastante dúvida, inseguranças, às vezes, de como proceder. E a gente vai trazer aqui como é que a gente fez pra que esses novos conceitos não impactassem ou impactassem menos possível os nossos resultados pelos nossos pacientes para que a gente mantivesse a mesma eficiência e a mesma quantidade de segurança para que a gente conseguisse ver ele dentro de um contexto como um todo. Tá ok? Então, a sepsis, eu acredito ainda, que é uma síndrome a se desvendar. Tem muitos critérios que a gente ainda não consegue explicar. Tem muitos sintomas e sinais que ainda são obscuros pra gente. Muito por quê? Que serão desvendados com os próximos anos. E como a gente vai, como toda medicina, a gente vai aprendendo ao longo do tempo de uma maneira dinâmica e ela vai se transformando cada vez mais. Por que que a sepsis é tão difícil ou tão falada hoje em dia? Talvez alguns números que a gente vai mostrar aqui representem a dificuldade ou a gravidade que esse tema tem. 25% de todos os nossos leitos de UTI no Brasil são ocupados por sepsis ou alguma patologia correlacionada. Lembrando que a gente perdeu, nos últimos tempos, cerca de 13% de leitos de UTI no mínimo na rede pública, a gente entende que cada vez mais essa patologia corresponde um número significativo de todos os nossos doentes em todo o Brasil. Desses 25%, 28% a 54% é a taxa de mortalidade no Brasil. Em algumas regiões do Brasil, mais de 50% vão a óbito quando internam ou quando chegam nos nossos hospitais. No mundo, a gente tem a estatística de 20 a 30 milhões de casos no mundo. Mil pessoas por hora são diagnosticadas de sepsis no mundo. 24 mil pessoas morrem por dia no mundo pela sepsis. 8 milhões de vidas no ano. De 8 e o pior, que apesar de tudo isso e todo o esforço, todo o estudo que a gente vem tendo, a sepsis, a gente percebe um aumento de 8 a 13% na taxa anual do diagnóstico. Várias explicações aí. A principal, talvez pelo aumento da perspectiva de vida no mundo e o que mais sinto falta nesse momento é uma estatística real brasileira. O ILAS, que é um grupo que vem hoje tentando cada vez mais reunir um grupo de hospitais para levantar esse dado, com muita dificuldade, a gente entende, mas hoje, infelizmente, todos os nossos números no Brasil são, ou por trabalhos ainda não muito, com um número não muito expressivo, ou ainda a gente não tem uma estatística real brasileira. Todos os nossos números são por prospecção relativa do mundo. E a gente sabe que a população é diferente, a taxa nossa de mortalidade infantil também é diferente do mundo. A gente sabe que, às vezes, o acesso à saúde é diferente, com isso, a chegada ao hospital, o paciente muitas vezes está com um estado de saúde muito maior, muito mais deteriorado, com muito mais comorbidades não tratadas. então, possivelmente, os números do Brasil sejam até maiores em relação ao mundo. Quando começou o estudo de CEPES, a gente tinha um desenho muito clássico, muito divulgado, para tentar explicar o que era a CEPES, como é que ela funcionava. Então, o que a gente tinha? A gente tinha que a CIRS, que é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que poderia ser causada, por exemplo, por traumas, pancreatistes, ou cirurgias. Temos, de um outro lado, as infecções propriamente ditas, as bacterianas, fúngicas, parasitárias, e um intermeio que seria, na verdade, a CEPES, com toda alteração que acabavam junto, ou seja, a CEPES junto com a CIRS, ou melhor, a CIRS, acabava tendo dentro da CEPES. Ok? Com os novos estudos, eles viram que hoje, a CEPES é vista da seguinte forma, uma infecção que provoca a CEPES com uma taxa de mortalidade de 10% no mundo e o choque séptico com uma taxa de mortalidade em torno de 40%. Vejam que hoje, depois da CEPES 3, tiraram a questão CIRS. Aqui é o primeiro ponto, eu acredito, de fragilidade que hoje a gente vem enfrentando. quando a gente fala em prevenção ou tratamento de CEPES, a gente está falando que o primeiro passo para eu tratar é o diagnosticar, é o incluído. E, lá atrás, quando eles desenharam esse modelo, houve um movimento mundial em educação, não só da parte médica como da parte do corpo de enfermagem do hospital, em reconhecer esses sinais e sintomas. Tem trabalhos no Brasil mostrando pesquisas feitas de médicos não intensivistas não reconhecem a CEPES em 45% das vezes. infelizmente, é um dado que, apesar de ser uma patologia extremamente prevalente no mundo, lembrando que hoje, com certeza, ela mata mais do que o infarto, ela mata mais do que o acidente vascular cerebral, mata mais do que o câncer, mas ela ainda não é reconhecida pelo nosso grupo de médicos. Então, aqui foi tirado o critério de SIRS e colocou-se como uma infecção provável ou diagnosticada depois de uma CEPES e um choque séptico. Então, como é que nós estamos no cenário atual? A classificação antiga, CEPES, na qual não existia uma infecção sem disfunção, e hoje, como é que é? A CEPES só virou infecção, ou seja, não tem a disfunção orgânica. O que antigamente a gente falava de CEPES grave virou CEPES, que nada mais é que a infecção ou suspeita com a disfunção orgânica. Mais à frente, a gente vai falar o que seria a disfunção orgânica. De uma forma independente da SIRS. aqui eu também mais tarde vou abordar como é que a gente tratou essa questão. E temos o choque séptico, que continua sendo choque séptico, que é a SEPES que evolui com uma hipotensão, que não consegue corrigir com a expansão volêmica vigorosa, e que tem a disfunção orgânica. Ok? O que seria a SIRS? Que é acima da resposta inflamatória sistêmica. Nada mais é que a temperatura corporal maior do que 38, menor do que 36, a frequência cardíaca de 90, a frequência respiratória acima de 20, e o aumento do número de leucócitos. Isso foi definição de SIRS antiga. vejam os senhores que na prática quando a gente admite um paciente na emergência ou em qualquer local do hospital, às vezes até nas enfermarias ou mesmo dentro da UTI, é comum a gente aferir os sinais vitais. E muitas vezes quando a gente vai estudar, o paciente fez uma febre, fez uma frequência cardíaca aumentada ou ainda fez uma frequência respiratória aumentada e passou desapercebidos por todos os colegas. Aqui eu vou frisar inclusive um dos maiores desafios que a gente teve lá e eu acredito que todo mundo tenha é na questão de frequência respiratória. Infelizmente é um sinal vital que a gente aprende desde o começo das nossas formações acadêmicas e ele é submensurado ou subutilizado e ele dá bastante dado para a gente lá para frente a gente também vai mostrar isso aí. E o que seria a disfunção orgânica? Seria uma alteração de lactato, alteração do nível de consciência, alteração de pressão sistólica maior ou igual a 90 ou a queda da pressão sistólica em 40 milímetros de mercúrio, uma PAM abaixo de 65, uma relação PA-FO2 de 250, quanto não é caso pulmonar, quando é caso pulmonar menor ou igual a 200, um débito urinário menor, ausente em 6 horas, uma creatinina maior do que 2, ou uma queda do débito de diurese nas últimas duas horas, a plaquetopenia, alterações da bilirrubina, o distúrbio de coagulação, e aí veio um segundo nome do novo conceito, que é o SOFA, que era, isso para o intensivista não era muita novidade, esse score já era utilizado nas terapias intensivas, porém, hoje, no critério novo, ele foi colocado como um dos fatores preditivos para a gente no SOFA, e observem aqui os senhores que eu estava falando, alteração hepática, quando maior do que 2, a gente já vai pontuar no SOFA, de novo, alterações renais maior do que 2, a gente também pontua, ou seja, tudo que está azul já era disfunção orgânica, ou seja, será que na prática a gente mudou muito? na vida real, no conceito, no nosso dia-a-dia, no beira-leito, a gente tirou o CIRS, a gente tirou no novo conceito a disfunção orgânica? Pois eu acho que não. Então, como o SOFA é um critério de terapia intensiva e é de difícil aplicação, mesmo porque ele necessita, muitas vezes, de exames laboratoriais, a grande maioria das vezes, e esses exames laboratoriais, a grande maioria da nossa realidade de hospital público, a gente não tem de imediato esses exames, foram feitos, então, foi sugerido o Quick Sofa, que nada mais é, é um SOFA reduzido, baseado muito mais em dados clínicos e não laboratoriais, como preditivo de gravidade. Ele é de fácil aplicação, ele consegue ser feito a beira leito de uma maneira rápida, não só por médico, mas também por enfermeiro, e com isso a gente ganha de novo na detecção precoce da sepsis. Então, como é que a gente ficou hoje? Por definição, sepsis é disfunção orgânica, potencialmente fatal, como a gente mostrou, causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção. Entendam desregulada, é desregulada. Algumas vezes me perguntaram, ah, não é aumentada, não é aumentada, às vezes é diminuída. É justamente ao contrário, às vezes ele tem uma leucopenia e não uma leucocitose, então é justamente uma desordem no sistema imunológico. E o soproc-septo, o que é? Nada mais é que a sepsa acompanhada de profundas anormalidades circulatórias, hipotensão, por exemplo, celulares e metabólicos, na quais a gente está falando aqui são as disfunções orgânicas. está ok? Então, como é que a gente fica hoje no dia a dia? Como é que a gente divulga isso para a nossa equipe? Como é que a gente faz o treinamento? Todo mundo que tinha um protocolo antigo vão ter que rasgar e começar do zero? Não. A gente optou por não fazer isso. O que a gente optou por fazer? hoje, o antigo, a gente tinha essa situação. Na nova diretriz pelo JAMA, a gente começou a renomear, talvez, algumas situações. A sepsis, hoje, é infecção com ou sem a circe. A sepsis grave, considerar sepsis. E o choque séptico é a sepsis grave com alteração hemodinâmica. Lembrando, os senhores, que a gente, a sepsis não pode ser vista apenas como tratamento médico. Por ser uma síndrome, a gente tem que ter o máximo também de simplicidade, talvez não seja a palavra ideal, mas clareza quando a gente vai montar algum protocolo, algum plano institucional, porque a gente tem vários níveis de profissionais. E ele tem que ser claro, muitas vezes binário, sim, não, para que a gente tenha uma efetividade e que ele realmente aconteça dentro da sua proposta. Então, como é que a gente ficou? Hoje, não tem mais sepsis gráficos, choque séptico. O que é importante? Ainda continua importante. Uma identificação precoce. Para que identificação precoce? Para um menor tempo de tomada de decisão. Aqui, o tempo é fundamental. fundamental. A gente percebe que nas emergências, infelizmente, muitas vezes, não só nas emergências de enfermarias, isso passa bastante desapercebido. E a gente tem que sensibilizar, não só o público de terapia intensiva, mas o público da emergência, o público também das enfermarias. a identificação precoce e a importância disso. Porque a tomada de decisão aqui é fundamental. Isso muda muito o prognóstico. Para que a gente quer isso? Para diminuir a mortalidade e, por que não, redução de custo. Uma vez, que nem eu falei para os senhores, hoje falta leito de terapia intensiva, todo mundo sabe, no nosso país. para isso que a gente cria protocolos. Para justamente definir quem são os pacientes elegíveis, como a gente vai tratar esses pacientes, isso baseado numa diretriz institucional, para gerar justamente uma mudança de hábito e de uma educação continuada de todo o corpo do hospital. Quando eu falo todo o corpo do hospital, é todo o corpo do hospital. A gente diz que não só o médico tem que fazer o diagnóstico de sepsis, mas o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem, por que não? Até o fisioterapeuta dentro de uma terapia ou dentro de uma enfermaria deve fazer o diagnóstico. Eu arrisco ainda dizer que se a gente conseguir sensibilizar a população de tão gravidade, talvez ela consiga chegar no hospital e falar doutor, eu acho que eu estou com sintomas de sepsis. Se a gente provocar isso na população e explicar a gravidade, eles começam até nos dizer olha gente, eu vim aqui doutor, pelo que eu li na internet ou vi por aí eu estou com sintoma de sepsis. Eu estou com febre, eu vi aqui meu pulso está 190, será que eu não estou com sepsis? Por que não? Eu acho que essa provocação tem que vir deles também, que são os maiores interessados. E a partir daí a gente tem que ter uma resposta a eles. Não adianta ele falar e a gente não acreditar, a gente tem que fazer, quando ele chegar para a gente. A mesma coisa é que a gente tem que empoderar os nossos enfermeiros e os nossos técnicos de enfermagem. Muitas vezes existe uma timidez será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Será que o doutor vai achar que eu estou falando besteira? Quem vive o dia a dia do hospital sabe que eu estou falando que isso é muito comum. E não, vocês não estão falando besteira, vocês estão falando a verdade. Se eles têm aquele sinostoma de circe, pode cutucar o médico. Doutor, esse paciente está com sepsis, o senhor vai fazer alguma coisa? É isso que a gente tenta fazer quando a gente tenta implantar um protocolo institucional. Então, de novo, quando a gente tem uma suspeita de sepsis, ontem era uma suspeita de infecção, tinha a circe, a gente fazia o antibiótico rápido, uma hidratação vigorosa. O que que acontecia com isso? Isso tinha uma alta sensibilidade. Naquele primeiro desenho que eu mostrei que a circe estava junto com a sepsis, a gente pegava não só a sepsis, mas todo o povo dos circe e colocava dentro de um balde. E tudo bem, gente. É preferível, sempre falava isso quando a gente estava tentando treinar, eu prefiro errar sempre para mais. Eu prefiro incluir um paciente com circe, fazer um soro fisiológico, às vezes fazer, por que não, uma dose só do antibiótico, e depois eu descartar do que? Eu atrasar o tratamento desse paciente e ele vir a falecer no final. E com isso a gente tem uma baixa especificidade. Porém, em países onde existe uma maturidade maior, talvez um preparo maior, quando eu digo preparo, não de pessoas, mas também de estrutura. Quando a gente fala da sepsis, que a gente falou em síndrome, mas tarde a gente vai perceber que a gente precisa de ter tanto estrutura física, como estrutura de pessoas que reconheçam ela, estruturas laboratoriais, para que a gente possa fazer cada vez mais rápido o diagnóstico, e isso a gente sabe que não é a nossa realidade do dia a dia. De novo, talvez no interior do nosso país teremos um laboratório para fazer um lactato, uma bilirrubina que saia aí em uma hora, como é preconizado o mundo, a gente sabe que isso é difícil, na realidade nossa não. Então, de novo, eu prefiro hoje errar para mais, fazer uma hidratação vigorosa, já iniciar um processo de atendimento da cirs, do que ter uma baixa desse paciente por seps. E como é que ficou hoje? A seps mais o quissofa, a gente vai fazer a hidratação vigorosa e o antibiótico. De novo, o quissofa é um preditivo de mortalidade. Como eu mostrei para vocês, o sofa é uma parte do quissofa. Ou seja, o que eu estou dizendo aí é infecção com disfunção orgânica. Eu não mudei, eu só mudei a nomenclatura na prática. A gente precisa deixar isso muito claro para os nossos colaboradores que estão sendo orientados que, apesar do nome diferente, a prática mudou pouca coisa. Talvez o que tenha mudado é uma maior liberalidade nos casos menos graves de ter a obrigatoriedade de fazer o antibiótico em uma hora. E com isso a gente tem uma auto-especificidade. De novo, o gatilho de aplicação do quissofa ainda é a cirse. Isso é na prática. Então, existe uma briga grande, conceitual em relação a isso, mas no dia a dia, ao meu ver, posso estar enganado, mas não mudou muita coisa. É isso que a gente tenta passar para os nossos colaboradores quando a gente reteinou. Bom, tem diversos modelos de protocolo de sepsis, e eu sempre falo que o melhor modelo é o da sua instituição. Isso depende da, como eu falei anteriormente, da estrutura física, se o seu corpo está treinado ou não, quanto que você consegue atender o seu... Não adianta a gente colocar protocolos inatingíveis. A gente tem que criar protocolos institucionais personalizados para cada instituição. A gente tentar colocar, fazer um ctrl-c, ctrl-v para cada hospital, para o seu hospital ou para um outro hospital, a chance de dar errado é muito grande. Porque, apesar da nomenclatura ser muito parecida em todos, a estrutura é muito diferente. E as pessoas são também diferentes, com vários níveis de treinamento. Então, como é que a gente ficou? a gente põe a identificação do doente, no caso é a etiqueta. De novo, aqui é o CIRS, a gente manteve o CIRS. Isso aqui, a gente lá no hospital tem um sistema de triagem. Quando o paciente chega com alguns sintomas, ele é imediatamente encaminhado para o setor de triagem. E isso é feito por uma enfermeira treinada, se ela observa que tem febre, frequência cardíaca alterada, ou frequência respiratória, ela pode abrir o protocolo, não é só o médico que abre o protocolo, qualquer um estará apto a abrir o protocolo, inclusive o técnico de enfermagem lá na nossa instituição. Que, na realidade nossa, do dia a dia, é quem vê o sinal vital, quem está mais próximo do doente, e quem realmente percebe se ele está pior ou se ele está melhor, porque ele mais tempo fica com o doente. Essas pessoas, na minha opinião, e é o que a gente tenta fazer, é a que mais tem que ser capacitada para reconhecer a cirse. Ela vai lá, reconhece, chama a enfermeira, a enfermeira confirma, identifica, neste momento aciona o médico e, vamos supor que a gente está numa emergência, ela reconhece o quixofa, ela foi treinada, a enfermeira, já não mais a técnica, para fazer o quixofa. Ela pode, sim, acionar o médico nesse momento e a gente começa a controlar o conômetro. Por quê? Pensa, quixofa maior do que dois, eu estou falando para vocês que é aquele paciente já com seps grave, naquele antigo conceito. Ah, não é? Como é que você sabe? Eu sei, existe pontualmente algumas alterações de disfunção orgânica que não vão alterar, mas na prática o quixofa tem que me acionar um gatilho para um fluxo diferenciado desse doente. Ele tem que ser, seguir um fluxo mais rápido, mais eficaz e tem que ter ali uma vigilância maior nesse doente. É isso que esse sinal está nos falando. de novo, então ele coleta o pacote, que é o pacote de urgência que a gente chama, ele é reavaliado, aí se tem disfunção orgânica, se não tem disfunção orgânica, ele pode ir para casa ou talvez às vezes internado numa unidade de internação, ou não, se tem disfunção orgânica de novo, aí ele é encaminhado para o UTI. De novo, o que que sofre maior do que dois, ou seja, dois sinais clínicos daquele nível de consciência, frequência respiratória, lembra lá atrás que eu falei quanto que a frequência respiratória é importante? Muitas vezes a gente fez um trabalho grande de sensibilização nisso, porque a gente é um sinal vital fácil e difícil de se aplicar. A gente tem que ficar um minuto olhando para o doente, contando a respiração, e não tem muito assunto, e aí às vezes altera, eles têm dúvida, então realmente é um sinal que infelizmente a gente às vezes subestima ele. Tá ok? E aí sim, essa pessoa que sofa positivo, com score maior do que dois, ele já faz o pacote, eu já identifico o possível foco, já faço o antibiótico, e ele é priorizado imediatamente para a UTI. esse paciente certamente será levado rapidamente para a terapia intensiva, porque ele está me dizendo, olha, eu estou muito grave. O Willas, ele tem uma preocupação muito grande, ao meu ver, e com razão, principalmente nesse pedaço aqui, que é justamente o paciente que tem uma sepsis, que ainda às vezes não tem uma disfunção orgânica, e pode ser negligenciado, ou às vezes subnotificado, ou muitas vezes que ocorre não diagnosticado como sepsis. É aqui que mora o perigo e a fragilidade. hoje os nossos esforços lá no hospital estão sendo exatamente nesse ponto aqui. O que eu vejo, depois vou mostrar para vocês, é que isso aqui está muito bem consolidado, isso aqui também está muito bem consolidado, mas aqui ainda requer um refinamento de treinamento, principalmente aí sim é com o meu corpo médico. Às vezes você vai ter uma infecção e eles não veem uma hipotensão discreta de 9 por 6, principalmente mulher magrinha, que não, essa pessoa não era normal dela, tá gente, pode até ser, mas será que é? Vamos ver, o exame dela, o que que deu? Ah, eu nem vi, muitas vezes a gente escuta isso, aí quando a gente recebe o exame, lactato já está aumentando, e aí provavelmente se esse paciente não for tratado da mesma forma com antibióticos, expansão volêmica, ele vai acabar evoluindo com a sepsis grave. Então muita atenção realmente nesse ponto aqui. Bom, aquilo que eu falei de empoderamento do corpo de enfermagem, como é que a gente conseguiu resolver isso? Obrigatoriamente a gente falou para o corpo de enfermeiras, enfermeiras, vocês têm a obrigação de abrir o protocolo. O protocolo, ele vai ter que ser aberto. Encontrou o sinal de SIRS, abra. Ah, mas o doutor ficou bravo, não tem problema, você não discute, não briga com ele, vira a folinha e pede para ele escrever aqui, doutor, por favor, então sim, por favor, eu sou obrigado, o diretor mandou, senhor, por favor, escreva aqui que o senhor está tirando e por que o senhor está tirando do protocolo, não tem problema nenhum, a gente pode obedecer para não ter o conflito entre equipes. O que aconteceu quando a gente implantou? É só essas letrinhas, só esse simples aí. A adesão do protocolo disparou de 60, 65% a 98% de adesão. Quando a gente coloca para o nosso colega que e isso foi um ponto fundamental, quando a gente começou em 2012, isso aconteceu, essa justificativa a gente manteve, foi em 2013 para 2014, isso foi fundamental inclusive para a motivação das enfermeiras. Nossa, na vida real a gente percebeu que elas se sentiram quase que protagonistas do tratamento nesse momento. Isso foi muito legal, foi uma experiência muito legal que a gente teve e no começo teve um pouco de ruído médico, sim, mas depois eles vieram se acostumando, hoje eles mesmo, muitas vezes, até hoje eu checo quando é sinalizado ele vai para a minha mesa, inclusive junto com o nosso escritório de qualidade, a gente analisa se o médico realmente estava certo ou não e o que chega hoje na minha mesa ele estava certo. Muitas vezes, graças a Deus, a gente conseguiu essa sensibilização, o que vai são muito pouco, mas os que vão ele estava certo de ter tirado, tudo bem, então estava certo. E tudo bem para a enfermeira de ter aberto também, de novo, eu prefiro sempre errar para mais, eu prefiro abrir o protocolo e fechar do que deixar de abrir e não tratar esse paciente mais tarde. Então, ainda agora no manejo clínico, isso não mudou, talvez o que mudou foi um pouco a questão do corticóide que começou, o corticóide eu brinco que você começa a ter cabelo branco, você já vê ele ir e voltar já quatro vezes na medicina. logo quando eu me formei, ele era milagroso, tinha que dar, de repente, depois que eu acabei a especialização, ele não era mais nada, tira o corticóide de todo mundo, aí depois veio a onda da sepsis, o novo PCR, aí volta o corticóide de novo, e agora, talvez sim, talvez não, por isso que eu ainda digo que a sepsis ainda é uma síndrome a ser desvendada. Para quem que realmente a gente vai dar corticóide? porque na prática a gente vê que alguns recebem melhor, outros não fazem a diferença. Então, na verdade, a gente não sabe, na verdade, para quem dá, é isso que eu acredito. O corticóide vai ter, ele vai voltar, eu brinco, eu acho que ele vai voltar, mas para um público muito específico. Então, o pacote de três horas, nada mais é que justamente está naquele coleta, gente, outra coisa que é complicado, o fato de você coletar não quer dizer que você interpretou. Existe uma distância, quase que um abismo gigantesco entre você coletar e você interpretar esse lactato. E outro trabalho de sensibilização grande que a gente teve com o nosso corpo, aí já é médico mesmo, para a sensibilização da importância do lactato. de novo, acolher as culturas, as culturas são importantíssimas, muito mais para nortear o tratamento depois, como também de uma, questões de saúde pública. A gente hoje, quando a gente tem uma cultura precoce, um índice de positividade alto, a gente consegue enxergar qual é o perfil antimicrobiano da nossa população. e a assertividade do antibiótico começa a ser maior. Então, por isso, não só para o próprio doente, mas em termos de estatísticos, ele é muito importante para você ter um banco de dados mais tarde e dizer com muita precisão que provavelmente o agente causador da infecção é este. Pelo histórico que você tem da população. de novo, o que realmente mostrou um impacto grande na mortalidade foi rápido o antibiótico. E como é que a gente resolveu isso lá no hospital? Como hospital privado, isso é muito bem controlado, muitas vezes isso é para ter restabilidade tinha que vir da farmácia, isso demorava, estourava o tempo. Como é que a gente resolveu? dentro da... A gente lá tem um mecanismo que se chama de arsenal dentro do pronto-socorro e de cada andar. Agora a gente já está modernizando, já está com os dispensários eletrônicos, então eu fiz questão de pôr também dentro dos dispensários eletrônicos um kit CEPs que a gente chama. Ah, você vai precisar de muito material para um kit CEPs? Não, gente. Você não vai precisar de muito material, você vai precisar de talvez quatro antibióticos dependendo da sua flora. Um deles provavelmente vai ser o mais prevalente depende do que você escolheu. Um soro de mil, um equipo, o gelco para você conseguir atender. Então, de novo, lembra lá a enfermeira quando ela começou a participar ela pegou e identificou. O médico deu ok. Realmente, esse paciente é um CEPs e é um que sofra positivo ele vai com uma prescrição com uma etiqueta ela não espera essa medicação vir. Ela retira na farmácia. Inicialmente, quando a gente começou ela ficava realmente em tupperware em frasquinhos juntos para facilitar o acesso para ela conseguir pegar rápido e depois a gente lançava isso em conta corrente. hoje a gente tem um tempo porta antibiótico de 98%, 99% e aí quando estoura tem um porquê às vezes muitas vezes o acesso é difícil não conseguiu às vezes não é um antibiótico o paciente é uma reinternação e aí é um antibiótico que não está dentro desse hall então a gente tem um limite de tolerabilidade estourou por 10 minutos nunca mais por 2, 3 horas e de novo aquela reposição volêmica agressiva para tentar repor o volume e deixar o paciente eu volêmico de novo aí tem as suas peculiaridades paciente cardiopata isso tem que ser um pouco mais lento mas isso não mudou o pacote de 6 horas aí já na terapia intensiva ou dão a gente fala poxa a terapia intensiva realmente é o local onde a gente tem que estar com os nossos mais capacitados para tratar isso mesmo nos hospitais privados a gente tem alguns casos que muitas vezes o paciente não tem um direito contratual ou até eu tenho ocupação máxima na minha UTI então eu não posso negligenciar esse paciente também então de novo voltamos para o treinamento doutor analisa o lactato lactato está alto repõe mais volume ah não respondeu o volume vamos entrar com droga vasoativa noradrenalina noripinefrina globutamina qual o critério de cada instituição vamos recoletar o exame então não só volto a deslembro que 25% dos leitos nossos de UTI são ocupados por sepsis eu tenho absoluta certeza e convicção que nossos pronto-socorro 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 tem que ser tratados independente do local não tenham dúvida que a terapia intensiva é o melhor local mas se eu não posso ter eu tenho que oferecer a esse meu doente o mesmo nível de terapêutica que não está na terapia intensiva de uma maneira muito grosseira seria a mesma coisa eu não dar antibiótico para o paciente que tenha uma infecção urinária porque eu não tenho talvez gente a gente está falando de uma mortalidade a metade dos pacientes com esse diagnóstico vão morrer por que será que o infarto sensibiliza tanto se a morte é de 3% eu estou falando de 50% de óbito a gente precisa sempre sensibilizar e treinar não só os intensivistas mas os emergencistas e por que não também os hospitalistas o grupo da enfermaria não só na identificação principalmente identificação mas também no tratamento porque é uma patologia altamente mortal bom como é que é o nosso hospital lá só para vocês terem uma noção hoje a gente é um hospital privado com diversos convênios ele fica localizado na região do Morumbi é uma região bastante populosa com poder aquisitivo alto também bastante exigente que a gente fala isso vem junto com a exigência então a gente precisa ter realmente um corpo clínico bastante treinado tá então as unidades de internação são 122 leitos são 50 leitos de UTI 10 leitos de terapia intensiva infantil 20 leitos de semi-intensivas nós temos 13 salas cirúrgicas 14 leitos de recuperação anestésica uma hemodinâmica são 11 consultórios de pronto-socorro adulto são 6 consultórios de pronto-socorro infantil eu tenho 3 leitos de emergência na terapia no pronto-socorro um no pronto-socorro infantil o repouso que a gente chama que nada mais é uma enfermaria de aguardar para a internação no pronto-socorro de 11 leitos e 7 na infantil 2 tomógrafos 2 aparelhos de ultrassom 1 ressonância 3 aparelhos de raio-x 2 ecocardiograma a endoscopia colando teste igualmétrico bom no primeiro trimestre de 2017 nós realizamos quase 3 mil cirurgias o pronto-atendimento a gente chegou a 36 mil atendimentos no pronto-socorro 4.200 internações e o que a gente chama de pronto-socorro de especialidade seria é um pronto-socorro mas com especialista com 2.700 consultas ali é mais as especialidades neurologia cirurgia em si bom o nosso número de atendimento no pronto-socorro ah por que eu estou falando tanto do pronto-socorro talvez não seja a realidade de todo mundo mas a porta de entrada da CEPES a sua maioria massacrante na nossa instituição é o pronto-socorro tá ok então a gente está agora em agosto em torno de 12 mil consultas tá no pronto-socorro eu tenho o clínico geral eu tenho um cardiologista eu tenho um cirurgião eu tenho dois ortopedistas eu tenho um otorrino também não período integral eu tenho um oftalmo também não período integral e o pronto-socorro infantil também completo ok esse aí é um motivo nosso que a gente falou de orgulho porque a gente entende que a gente está conseguindo atender bastante aquela nossa proposta que é o paciente grave que é o sepsis com que sofa positivo lembre-se que sofa positivo é o paciente que já tem uma chance grande de ter uma disfunção o protocolo ele porta ou seja quando a gente fala porta a gente tem um sistema de tótem então o paciente chegou ele apertou o botão para retirar uma senha para abertura de ficha então não é o atendimento médico é tótem mesmo entre o atendimento tótem e a detecção e o antibiótico em 100% e esse número eu brinco pode ser auditado eu tenho bastante orgulho a gente recentemente foi auditado pela certificação canadense esse número é real e aí vem uma coisa bastante interessante do que a gente estava conversando quando a gente de novo a gente faz esse protocolo desde 2012 a gente não entendia porque que os nossos números eram tão bons em relação ao mundo será que a gente era maravilhoso não gente a gente não era maravilhoso a gente não é muito diferente do mundo não aqui eu ainda contabilizava a CEPs e possivelmente dentro dessa CEPs a CIRS aí vem o questionamento pensando agora para um lado agora eu brinco que agora vou puxar a sardinha para o Jama eu estava até agora defendendo o Willis agora vou para o Jama será que eles estão tão errados quanto eu estou pensando no hospital privado que tem um recurso tudo ok quanto de custo eu não desprendi aqui será que isso é tudo provocação dúvidas que eu também tenho tá gente não é de verdade será que se eu manter eu já não tenho UTI na vida prática a gente colocava muitas CIRS também na UTI e dava alta antes de 24 horas dava alta antes de 24 horas mas a gente pôs muito será que a gente não vai estar ocupando leitos de pessoas que realmente necessitam será que o Jama tá tão errado aqui vou mostrar uma coisa pra vocês aqui foi quando a gente começou a introduzir o que soa foi um novo critério hoje eu sei que meu número é muito próximo da realidade do mundo tá então de novo é é um desafio essa patologia é extremamente desafiadora não só na questão de gestão eu agora num chapeuzinho de gestor não mais intensivista mas de gestor mas também como sensibilizar a equipe como sensibilizar o colega médico que isso é uma patologia mortal grave que ela precisa atenção de todos hoje a nossa taxa de mortalidade de novo que nem eu falei pra vocês aí sim já muito próximo da da realidade do mundo aqui a gente vinha praticando uma realidade um pouco diferente talvez eu tava colocando possivelmente não certamente aí a sepsis e a cirz aí dentro tá e é o que eu tenho mais ou menos pra dizer tô aberto aí a algumas questões não sei se tentei ser o menos teórico mais prático possível com pra trazer uma vivência do realmente do dia a dia e como a gente tratou justamente essas como a gente vem tratando tratou não porque eu acho que isso talvez a gente mude a gente ainda não sabe não tem ainda um ano né então a gente já tá na hora de a gente sentar e ver e rever os nossos dados pra talvez fazer alguma adaptação pra essa nova realidade como eu falei pra vocês eu já sei sim de uma fragilidade que foi justamente aquela questão do paciente que tem a sepsis e a disfunção e com disfunção orgânica que não tá com que sofra positivo esse paciente eu preciso de uma atenção especial isso na forma da minha instituição pra que ele consiga rodar um PDSA e melhorar mais um pouquinho o nosso número e proteger os nossos pacientes muito obrigado novamente agradeço a oportunidade eu acredito que é um assunto apaixonante gosto muito e tô disponível qualquer questão pode me procurar obrigada obrigada doutora André Negrão eu acho que é muito interessante como a gente já tinha conversado um pouco sobre isso que não teve um grande investimento uma tecnologia nova nada disso apenas com alguns recursos de gestão e mobilização do pessoal e eu acho que uma questão muito importante que eu vejo em uma grande maioria de hospitais isso não é assim é que a CEPs tem que ser de todos historicamente a gente sempre teve muita CEPs nos congressos intensivistas depois das salas de enfermagem do mesmo congresso intensivista aí um outro congresso de hospitalistas mas ela é de todo mundo e quando a gente vai ver quanto por cento dos doentes que tinham lactato acaba sendo pouco então a gente tirar essa visão de que é um tema do intensivista pra ir pra todo mundo aí eu queria que você explicasse um pouco como foi a construção desse protocolo tem uma ficha que é uma cola essa pessoa pode ter começado aquele dia eu vou eu vou eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu falei na apresentação talvez eu vou mostrar que é bem interessante é que cadê a fichinha só um minutinho gente desculpa pra vocês entenderem tudo que for azul conceitualmente pra nossa instituição é de todo mundo o que for verde é exclusividade médica tá então quando a gente construiu esse protocolo que nem você falou a gente chamou numa sala o grupo do pronto socorro o grupo da terapia intensiva médicos quando eu falo grupo a gente brinca que a gente tem um binômio lá o binômio é o médico e a enfermeira a responsável do setor do pronto socorro a médica e o responsável a enfermeira responsável da terapia intensiva o médico e o enfermeiro responsável da unidade de internação começamos a construir chamamos todo mundo explicamos os conceitos e aí começaram a a parte que eu falei pra vocês de customização do protocolo parece fácil né tá bom ele chegou lá ele a enfermeira triou aonde ela vai colocar ele na sala de emergência ou no repouso que nem eu mostrei pra vocês aonde a gente vai coletar esse exame a gente tem uma desculpa a gente tem uma sala de coleta de exame pra quem tá fazendo um fluxo tá e quando o médico que fez o diagnóstico no consultório quem ele chama a enfermeira qualquer enfermeira todo mundo tá treinado não tá ou ainda é quando a enfermeira detectou que ela tá com seps qual médico no pronto-socorro ela tem que chamar quando a gente parece que são besteiras mas não a gente determinou lá no pronto-socorro tem alguns postos tem um paciente que é o médico da porta tem um médico que fica na observação tem um médico da emergência e eu entendo que a capacitação e a gente tem um número muito grande de médicos de 100% da equipe a gente enxergou que era complicado ou talvez eu não teria uma efetividade tão grande como a gente tinha um grupo fixo de médicos que ficavam na emergência e na observação uma das opções foi vem cá vão conversar com a gente vocês vão ser treinados como se fossem intensivistas e a gente capacitou não só as enfermeiras do pronto-socorro os técnicos que ficam nesses setores para que eles tivessem uma capacidade rápida de detecção da doença e uma resposta rápida eu não conseguiria hoje talvez uma capacitação de todo o corpo médico lógico eles são treinados são passados os conceitos básicos mas de uma forma mais profunda do protocolo de como do porquê e isso a gente dá feedback para eles vocês abriram tanto e um puxão de orelhas que eles tomaram questão de dois três meses atrás foi no número de abertura escuta por isso que eu estou te falando que eu estou preocupado com aquele com esse quadrinho aqui porque o número de abertura de protocolos caiu e isso não se justifica porque o número absoluto teria que ser o mesmo então a gente já está na época do PDSA então eu treinei um grupo específico de médicos então e eu treinei um grupo de esse foi 100% o corpo de enfermagem foi 100% principalmente dos técnicos tentando mostrar para eles a importância do sinal vital e toda vez que falhava a gente ia falar você não viu que estava com febre por que você não chamou o médico por que você não chamou a enfermeira é importante por causa disso esse paciente ele tem esse exame alterado isso é seps lembra e eles começam hoje a entender o porquê e de novo eles são os nossos com certeza eles são os verdadeiros guardiões porque são eles que guardam são eles que estão do lado do paciente do dia a dia e eles que têm que detectar muito rápido o paciente de novo então primeiro eu treinei um corpo específico do médico do pronto-socorro que foi da emergência e que fica na observação isso foi uma primeira onda que a gente chamou junto dessa onda a gente pôs 100% dos hospitalistas treinamos 100% dos enfermeiros e começando aos poucos os médicos do pronto-socorro que estão atendendo lá na porta para quem não conhece é importante a gente ter uma vantagem que a Redidora tem um sistema de pronto-socorro que a gente chama de smart track que seria o fast track americano que ele é avaliado por dois médicos ele fez um primeiro atendimento por um médico que faz teoricamente uma primeira triagem uma primeira review um primeiro overview do paciente num primeiro atendimento solicita exames ele é encaminhado para um setor de exames para um setor como se fosse uma produção contínua como se fosse uma escala então eu tenho um segundo médico que também é muito importante que essa pessoa é o cara que vai dizer se esse paciente pode ou não ir embora então no segundo momento eu treinei o médico que a gente chama da reavaliação para não deixar escapar justamente esse paciente porque teoricamente é ele que está com os exames que foi solicitado pelo primeiro médico então muitas vezes a gente fala que faz a repescagem por aí dos hospitalistas a gente a gente tem os rounds e todo o paciente que foi aberto o código amarelo nas 24 horas ele é incluído no round lá tem os critérios de inclusão de round paciente de longa permanência paciente acima de 75 anos paciente que tem algumas patologias específicas que a gente classificou e os pacientes que tiveram um código amarelo por exemplo tiveram uma febre aí o chefe do hospitalista ele vai ver no round ó não era só febre gente também tinha frequência cardíaca alta e isso veio de uma maneira educativa todo mundo todos os dias e isso veio crescendo hoje a gente fala que a gente ainda não está 100% não a gente percebe escape mas com certeza a palavra sepsis a patologia ela é mais conhecida hoje do que de 2012 isso é gradativo é questão de treinamento e de novo é é o empoderamento do corpo do hospital como um todo eu brinquei que eu fiquei muito orgulhoso questão de dois três meses atrás a gente teve a primeira abertura de sepsis por um fisioterapeuta ele foi atender um paciente ele estava com inclusive com o que sofre eles participam com a gente nas reuniões né nos rounds e ele abriu ele foi lá ele abriu o protocolo e ele tem realmente ele foi empoderado para abrir ele estava certo ele foi atender o paciente o paciente estava hipersecretivo ele percebeu frequência respiratória elevada sonolência ele acionou abriu o protocolo e então tive bastante orgulho de que isso já está se premiando inclusive para algumas especialidades que não são as tradicionais né é porque historicamente as vezes a gente lê naquela evolução que o fisioterapeuta não fiz a física porque o paciente estava sonolento né então é muito importante todos esses personagens tem uma pergunta que ainda é sobre isso as estratégias que podem ser adotadas para o empoderamento de enfermeiros técnicos de enfermagem para identificação precoce inclusão no protocolo além da participação da exclusão então é de novo o critério da da inclusão deles do empoderamento realmente tem que vir pela alta gestão a gente quem está na alta gestão tem que entender que eles são uma figura fundamental dentro da síndrome dentro do processo seps ou processo de tratamento da seps lembrando lembrando todo mundo que quanto mais rápido e precoce você trata identifica e trata melhor é a sua resposta então esse empoderamento foi feito sim mas para isso antes a gente precisou treinar capacitá-los gente de novo isso é evolutivo isso é gradual da mesma forma que a gente analisava caso a caso tiveram aberturas de protocolos que não tinham o porquê tinha gente mas só dele estar preocupado em ter o cuidado com o doente ou estar pensando que existe essa patologia para mim eu já me dou por satisfeito e não existe a questão punitiva não, não, não tudo bem mas você errou talvez não é a palavra erro mas aqui talvez você se enganou porque esse paciente ele já é um DPOCIT então a frequência respiratória dele é um pouco aumentada ou até o paciente ele é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca então ele já tem uma frequência respiratória aumentada ele toma um remedinho por isso que ele é hipotenso e não de uma maneira prejorativa você fez certo obrigado por você ter aberto mas a gente tirou até para explicar para ele esse paciente do protocolo por causa desses fatores por um outro lado parabéns você abriu o protocolo você estava certo e quando ele estava certo e muitas vezes um médico não a gente também dava o feedback você estava certo o médico não estava certo o colega vem cá aí de novo não de uma maneira punitiva e muito mais de uma maneira educativa chamava o colega na minha sala com muita critério escuta você não viu que aqui era seps realmente ele tinha esse e esses sinais o protocolo não é esse você não você teve alguma dúvida do protocolo então a gente conseguiu com isso o empoderamento do do enfermeiro o empoderamento do técnico de enfermagem para esse protocolo isso foi um ganho bastante importante tá é engraçado que isso também acontece em outras situações né farmácia clínica no início o farmacêutico começa a falar o pessoal dá logo um fora e depois fala pô que bom que você viu que eu tinha prescrito essa dose errada e aí a gente começa a ver a importância de todo mundo junto né remando para o mesmo lado aqui tem uma pergunta bem prática o lactato arterial ou venoso faz diferença? Faz sim faz sim quem observou foi muito bem observado por quê? na prática você já imaginou que a gente faz abertura de 320 foi um ponto de de briga que a gente teve em uma discussão e como é que a gente resolveu isso hoje vou ser sincero para você a gente faz o lactato venoso não é o ideal tá por quê? pensa que tem 320 punções arteriais a punção arterial além de muito dolorosa ela é tecnicamente mais difícil e com isso aumentaria muito meu tempo inclusive impactando no antibiótico então eu prefiro fazer uma triagem grosseira com lactato arterial e se eu ver que tem algum outro sinal recoletar aí sim lembra que eu vou ter que fazer o sofro PA2 como é que eu convenci aí os intensivistas porque eles brigavam e aí foi eu tive que defender aí os emergencistas mas é só que lactato venoso na prática o arterial se eu for abrir para 100% agora que eu estou falando da nomenclatura antiga da sepsis antiga ou da infecção a gente já não ia conseguir atingir o tempo certo de antibiótico então a gente preferiu no primeiro momento o arterial e aí sim fizemos o antibiótico o paciente está com disfunção fizemos o antibiótico de hidratação foi transferido para o UTI lá vai ser coletado o segundo lactato agora sim arterial ou primeira vez quando entra já colhe o lactato porque eu vou ter que fazer o PA2 o FO2 para o sofro eu vou ter que fazer o sofro então obrigatoriamente imagina esse paciente para quem já foi picado arterialmente sabe o que eu estou falando aí eu estou falando da qualidade percebida do doente para que eu vou furar ele duas vezes arterial sendo que se ele tiver grave vai ter que ter uma terceira uma quarta às vezes uma quinta então a gente optou no primeiro momento de não fazer o venoso pronto porém o paciente com o que sofa positivo é arterial opção que sofa positivo não a gente é errado desculpa maior do que 2 maior ou igual a 2 ele vai ser arterial aqui tem outra questão 45% dos médicos não reconhecem sinais de sepse como enfrentar esse imenso desafio e aí eu vou aproveitar e complementar os dados eu acho que é uma das estratégias queria dizer assim porque não sei nos seteis que eu trabalho falam estamos matando menos do que o esperado é ótimo ou comparado com a Europa a gente ainda mata um pouquinho mais comparado com a média nacional um pouquinho menos como é que vocês lidam com isso e se usam os dados para poder sensibilizar sem dúvida nenhuma um dos movimentos que a gente fez de sensibilização no começo quando a gente montou o protocolo a gente fez um movimento inverso a comissão de óbito pegou todos os óbitos que foram que tiveram SID de infecção pulmonar urinária ou sepsis e retrospectivamente vimos se foi feito o protocolo se foi cumprido quando foi cumprido porque foi cumprido e esse número realmente não foi bom e aí a gente chamou a equipe e divulgou isso para a equipe de médicos falou gente a importância está aqui a evidência está aqui o que a gente vai fazer para mudar eu errei também de novo dentro da construção do protocolo inclusive a gente pôs a farmácia clínica lembra que eu te falei a ideia foi dela da caixinha com o kit separado foi da farmácia clínica doutor a gente poderia deixar separado aqui um kit e a gente cobra o kit a cobrança do kit é uma coisa imediata rápida já sei o que tem eu falei claro que sim então muitas das soluções estão dentro da base ou até da equipe multidisciplinar você você buscar a equipe multidisciplinar as soluções escuta como você faria teve a enfermeira gestora do 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 laboratório também foi muito fundamental na construção desse protocolo porque ela me disse ó doutor se a gente besteia de novo com baixo recurso a gente tem aquela folha de pedido de exame como é que a gente faz com essa folha tem um fluxo diferente até o laboratório a gente pôs uma bolinha vermelha sabe bolinha bolinha vermelha gente a gente sabe com uma única kit sepsis isso a hora que eu pus isso caiu no laboratório até o laboratório já sabe que esse exame vai ter que ser vai entrar na frente de todo mundo as soluções muitas vezes estão com as equipes multidisciplinares e não com a pessoa que vai estudar a parte molecular da doença então a parte prática da história é bem isso mesmo ainda sobre laboratório e quanto a essas culturas não negativas o médico insiste em sepsis aquele laudo está acontecendo em uma hora vocês têm monitorado também sim a gente tem esse laudo é sim feito em uma hora o tempo vou te dizer a gente tem a vantagem da estrutura por isso que eu falei a gente tem a vantagem é um laboratório de ponta que a gente tem dentro do hospital e ele quando a gente tem esse fluxo diferente em 20 minutos eu tenho o exame isso é parte de laboratorial teoricamente tem a parte pré-análise que a gente chama que é coleta e elevar o exame então ainda sobra 20 minutos para eu errar eu brinco eu consigo sim em média de 48 minutos no máximo o tempo do laboratório eu sei que não é a realidade da grande maioria mas sim as culturas também por ser um laboratório de ponta a gente monitora o índice de positividade de contaminação da cultura e a gente tem o índice de positividade bastante elevado quando principalmente quando a gente está certo de sepsis quando é negativo a cultura não exclui o diagnóstico de sepsis o diagnóstico é clínico tá você tirar o paciente do protocolo porque a cultura negativa é um erro a gente sabe disso a cultura te ajuda de novo muito mais às vezes em descalonar às vezes de novo em ter uma epidemiologia da sua microbiota do que propriamente de ir para aquele doente ali vai ajudar sim se ele tiver uma segunda infecção como é que ele está se comportando mas obrigatoriamente a cultura não exclui o diagnóstico de sepsis aqui tem uma colocação muito interessante do Alexandre Cury sou um médico no hospital do interior do Rio Grande do Sul temos alguns exames mas não lactados ao tem mais próxima fica duas horas de distância quando tem vaga qual seria a melhor abordagem queria só fazer um comentário que é por isso que a gente acaba matando mais gente do que na Europa né esses estudos poucos que tem de corte não é a melhor tentativa de conseguir dar e aí talvez seja difícil para ele responder mas eu acho que aquilo que você falou no início tem que pegar por excesso aí vai ter que achar que lá que está tal não sei concordo plenamente e talvez a nossa a realidade do Brasil é a mesma realidade do Alexandre Cury na sua grande imensa maioria de novo hoje eu vou preferir pecar por excesso na dúvida só para lembrar gente a gente tem agora um outro preditivo de gravidade o que sofa principalmente se o que sofa tiver positivo ou maior do que dois trate como se fosse sepsis grave com todo o suporte possível ah eu não tenho terapia intensiva é a gente vai ter que fazer a expansão volêmica eu vou ter que fazer uma segunda expansão volêmica aí vem a parte clínica melhorou pressão melhorou diurese melhorou perfusão tecidual se você tem aí uma resposta no nível de cognição melhorou frequência cardíaca são alguns dados indiretos de novo para quem não tem nenhuma estrutura que possa dizer se você melhorou ou não e às vezes até porque não ligar sim droga vasoativa ah não tem monitor é na mão de cada 10 minutos vai ferir a pressão do paciente até você recuperar a pressão dele e você conseguir transferir esse paciente é o Paulo Oliveira falando o porta lactato o porta antibiótico é usado o tempo do totem o tempo inteiro né nem sempre nem sempre eu vou te dizer o porquê isso foi inclusive uma discussão ferrenha na rede porque a gente tenta fazer um porta antibiótico em 100% porém muitas vezes o paciente não falou ele não foi triado ele foi detectado às vezes com 40 minutos depois lá no consultório do colega médico com certeza esse vai estourar o porta lactato o porta médico então a gente tem um nível de tolerabilidade a gente perceber que uma evidência que realmente o paciente e aí a gente vai tratar isso inclusive a gente brinca como evento por que que não falou não falou mesmo vamos checar a gente vai perguntar inclusive para o doente mas se isso aconteceu e não é incomum isso pode acontecer o médico lá no consultório que fez o diagnóstico é do diagnóstico de sepsis o tempo zero é o diagnóstico de sepsis e no hospital para o hospitalista é a partir do diagnóstico e não do sinal vital a gente padronizou a partir do que você fez a detecção de novo retrospectivamente se a gente perceber que a gente teve falha ou se a gente poderia ter aberto o protocolo antes a gente faz um movimento de educação daquele grupo do porquê que você não identificou olha de novo usando às vezes a falha como educacional para que isso não aconteça de novo tem uma questão aqui sobre o estudo da ilas a letalidade maior que 50% eu não sei se vocês tentam recebem muitos pacientes com ambulância coisa assim não sei na minha experiência a gente vê que às vezes o paciente chega sem veia plaquetopênico já sabidamente não foi colhida cultura não foi colhido antibiótico e levou três horas para chegar não sei se lá é isso mas certamente é isso esse é o motivo então mesmo num pequeno posto a pessoa tem que arrumar um acesso qualquer que seja fazer toda essa parte das três horas qualquer que seja o lugar quer falar de novo realmente o ISM mostrou essa mortalidade de 53 por 51% mas é muito variável de região para região de estrutura para estrutura e essa realidade que você falou eu acredito que a grande maioria das pessoas eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui hoje de falar de divulgar de sensibilizar é um movimento que a gente deveria ter nacionalmente talvez até por questões financeiras atrás da medicina que a gente fala pensando porque que o infarto sensibiliza mais será que não tem alguma coisa de interesse secundário de divulgação por trás e talvez uma patologia que mata muito mais não tanto e aí nas nossas novelas não tem ninguém divulgando escuta olha eu tive uma sepsis aqui e talvez porque não a gente começar a divulgar para a população como um todo o que que é a gente fez esse ano eu vi bastante interessante o Willis ele fez um folheto educacional para o a gente usou lá na nossa foi muito e eu acho que é por aí eu acho que o nosso futuro é a nossa população tem um estudo a gente quem é da terapia intensiva brinca que existe um mundo de Alice chamado Austrália mas tudo na Austrália é muito melhor mas lá na Austrália eles são muito sérios tudo bem mas o número deles são excepcionalmente melhores e um dos dados que a gente percebe é essa questão populacional de conhecimento sobre o assunto talvez a gente só vai conseguir vencer essa patologia a hora que todo mundo conhecer o assunto todo mundo eu digo população corpo do hospital enfermeiro técnicos de enfermagem administração a gente está tentando agora na recepção dando aula para eles sobre a CEP que tivemos agora na campanha a gente incluiu eles justamente por que ele faz aquela pergunta por que existe aquilo na pergunta eles não sabem simplesmente faz de uma maneira mecânica então a gente apresentou para eles o porquê disso e eu acho que a hora que a gente começar a provocar isso na população nos nossos profissionais isso vai melhorar uma última questão sobre o papel da OMS a necessidade de reconhecer todas essas questões da CEP e os riscos ligados a ela e qual a importância da liderança você já falou das sociedades médicas brasileiras talvez o grande desafio das sociedades médicas a gente precisa ter uma estatística real nossa a gente tem no mercado com certeza alguns ferramentas que a gente sabe o próprio Willas fornece a gente tem a EPIMED a gente tem mas talvez essas ferramentas serem de fácil acesso por que não governamentais se é um hoje eu não tenho dúvida que CEP é um problema de saúde pública por que que a gente não é regulado não existe uma regulação governamental disso a gente só conseguiu vencer historicamente falando a poliomielite a hora que o governo entrou e viu qual era a incidência e fez uma estratégia de erradicação da doença da vacinação então se a gente isso o primeiro passo é saber qual que é a nossa realidade mas acredito que isso possa mexer em buracos muito profundos né então não sei se existe um interesse mas só conseguiremos vencer se eu tiver uma coisa regulamentada isso de uma maneira oficial porque hoje nossos dados são todos preditivos pelo estatísticas internacionais são populações diferentes com comorbidades diferentes com índices de natalidade e mortalidades diferentes com acesso a saúde diferente que chega ao ponto os hospitais terciários de uma maneira muito mais grave porque não teve uma assistência primária com isso a nossa mortalidade será maior e essa ferida realmente provavelmente é grande você considera importante tornar a sepsis um elemento de notificação considera importante esse monitoramento eu acredito que sim talvez a nossa grande virada vai ser quando a gente tiver isso como uma notificação compulsória como todas as patologias que a gente tem hoje em dia ela deveria ser tem mais alguma pergunta meninos então vamos encerrar por aqui a gente queria agradecer muito doutor André foi uma oportunidade ímpar e acho que fez mudanças em todos nós na forma de ver essa importante patologia obrigado eu agradeço de novo essa patologia é uma patologia irritantemente apaixonante de tão desafiadora que ela é muito obrigado de novo por ter oportunidade de divulgar um pouco da nossa experiência divulgar um pouco de como a gente consegue trabalhar e com certeza movimentos como esse talvez é o pontapé inicial para que a gente consiga mudar esse cenário que não é bom hoje em dia muito obrigado então Obrigado.